Eu sou a delegada Nadine Anflor, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, primeira mulher a ocupar este cargo no Estado do Rio Grande do Sul. Eu nunca pensei em ser policial, eu sempre quis a minha independência financeira, procurei o concurso público justamente para ter a minha independência financeira. E eu assumir em 2004, há 18 anos atrás, efetivamente eu encontrei uma organização extremamente ágil, uma organização que serve a população. Eu tenho a maior satisfação de estar hoje no comando de toda essa instituição, representando mulheres e também homens que fazem a diferença na sociedade. Ser mulher neste mundo eminentemente masculino, nas forças de segurança, que até bem pouco tempo atrás eram vistas somente pela composição de homens, é sempre um desafio. Mas ao mesmo tempo também é extremamente recompensador. Hoje, na nossa instituição Polícia Civil, já somos 40% mulheres, mulheres guerreiras que entraram na década de 70 e que fizeram a sua história. O mundo mais igual, o mundo com maior equidade, é o que todas nós mulheres queremos. Todas as mulheres podem estar onde quiserem. Acreditem em si mesmas e efetivamente este mundo vai mudar e vai mudar para melhor. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Netran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa! Eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Prevenir obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais. E responsáveis também. São três passos. Um, alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. Dois, atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. Três, mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. Um, dois, três e já! Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.